A doutrina espírita vem nos ensinar alguns conceitos até então inteiramente desconhecidos dentro do processo de desenvolvimento religioso da humanidade. Mas é assim mesmo, Jesus diz que seria assim. A doutrina espírita viria ensinar aquilo, explicar aquilo que ele não podia explicar na sua época. Por que as pessoas não estavam preparadas para ouvir? Então é natural que nós tenhamos uma série de conceitos que fora da doutrina espírita não se conhece. Mas mesmo entre nós, precisamos aprender muito, estudar muito, porque não é possível absorver o conteúdo da doutrina espírita em uma só reencarnação. Não pensem que é possível, porque não é. São conhecimentos e conceitos de um grau de profundidade que a maioria de nós não tem como assimilar. Eu, pelo menos, tenho certeza que eu não tenho. Não sei vocês. Porque é complexo. E a primeira dificuldade, eu coloquei aqui uma frase para começar o nosso estudo. Somos espíritos imortais. Nós somos espíritos imortais. Isso representa tudo na nossa vida. Isso deveria representar tudo nas nossas atitudes do dia a dia. Deveria representar aquilo que, de fato, nos interessa. Eu não vou morrer nunca. Ora, eu não vou morrer nunca. Eu sou imortal. Eu tive um início. Eu tive um início. Eu não sou eterno. Eu tive um início. Mas sou imortal. Se eu sou imortal, eu posso permanecer como estou, se eu estiver feliz assim. Ou posso progredir. Mas o progresso é inevitável. Eu sou obrigado a progredir. Não há como não progredir. Então, nós precisamos entender a vida como uma perspectiva, com uma perspectiva de progresso. E o progresso nos leva a quê? A desgraça? Não. A estagnação pode nos levar a desgraça, não o progresso. Então, nós precisamos tentar compreender onde nós estamos, o que nós queremos para nós. E como é que nós vamos alcançar os nossos objetivos. E compreender o que é desgraça. Mas é uma necessidade. Nós precisamos compreendê-la. E compreendendo-a, saber evitá-la. Porque nós vamos evitá-la se soubermos nos comportar diante da vida. Porque ela não é o fato. Ela é a consequência do fato. E esse talvez seja o ponto mais importante deste subcapítulo. compreender que a infelicidade, que talvez seja um sinônimo mais interessante, seja a consequência das nossas atitudes equivocadas. Então, nós precisamos entender o que estamos fazendo aqui. Estamos seguindo as orientações que Jesus nos deixou, não. Seguimos mais ou menos, de vez em quando? Ou procuramos, de fato, ser cristãos? Porque ser cristão não é fácil. Não pensem que é simples. Para mim, não é. Todos nós temos nossas dificuldades. Não há dúvida. Ainda valorizamos muito a matéria, como nos disse o nosso amigo. Valorizamos. Somos muito mais matéria do que espírito, ainda. Mas já deveríamos estar mais vinculados ao espírito do que à matéria. E esse aspecto da nossa vida precisa ser levado em consideração. Não sei se eu vou dar conta de falar tudo que eu planejei hoje, mas vamos ver. Já que nós somos imortais, uma característica que nós aprendemos com a doutrina espírita é que nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós vivemos sob a lei de causa e efeito. E essa lei, ela é inflexível. Ela é inflexível. Se nós plantamos amor, vamos colher amor. Se plantamos o ódio, vamos colher o ódio. Ela é inflexível. Se nós agirmos de forma positiva, querendo fazer o bem, receberemos o bem em troca. Então, nós precisamos saber que nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Ninguém é responsável por mim. Ninguém. Só eu sou responsável por mim. Eu vou responder por tudo aquilo que eu fizer. Por tudo que eu já fiz, eu respondo agora. E talvez eu nem saiba de tudo. Com certeza não sei de tudo. Porque nós respondemos hoje por atitudes de 100, 200, 300 anos atrás, ou mais. Ou mais. Nós necessitamos compreender isso. Somos imortais. Se somos imortais, se somos herdeiros de nós mesmos, temos que compreender a responsabilidade de estar encarnado. Não só a responsabilidade de ser espírita, mas a responsabilidade de estar encarnado. Porque nós respondemos por tudo que fazemos, pelo que pensamos, pelos nossos projetos. É tudo responsabilidade individual. A responsabilidade é individual. Mas, voltando para o tema da infelicidade ou da desgraça, como queiram, nós nos comportamos diante da vida, diante das pessoas, de situações diferentes, de maneira diferente. Quando eu estava preparando esse estudo, eu comecei a refletir sobre isso. E aí eu coloquei duas transparências que talvez estejam fugindo do tema, mas não estão, não. o que refletem o nosso posicionamento diante da vida. E esse posicionamento diante da vida, ele é fundamental para a nossa alegria ou para a nossa desdita no futuro. Então, como é que nós nos solidarizamos com as pessoas? Todos nós temos o sentimento de solidariedade, as atitudes de solidariedade, todos nós temos. E praticamos. Não existe quem não a pratique. Mas o interessante é que nós somos solidários com as dores. Com as dores. Nós somos solidários com aquelas pessoas que passam fome. Somos solidários com as pessoas que vivem na miséria. o que é ótimo. Não tem nada de errado. Isso é fantástico. Então, quando tem uma catástrofe qualquer, nós nos organizamos em doações de grandes quantidades para atender aos aflitos. Isso é nossa obrigação como seres humanos encarnados num ambiente hostil, como é o planeta Terra ainda. Aliás, está ficando cada dia mais hostil. mas, por outro lado, nós vamos ter uma outra dificuldade, que é a indiferença. nós não somos solidários com as pessoas que pensam diferente de nós, que agem diferente de nós. Nós não somos solidários com eles. Já pararam para pensar nisso? É uma dificuldade que nós ainda carregamos e que precisamos nos libertar dela. Mas, não somos solidários com as diferenças. Não somos. Existem pessoas com preconceitos de mil maneiras nesse planeta. Ainda existem, e muitos. Não sei se são maioria, mas existem em quantidade. Um cristão e um muçulmano, eles não se solidarizam na maioria das vezes. Existem alguns lugares no mundo que eles convivem harmoniosamente. Eu acho fantástico isso. Acho fantástico. mas, na maioria dos casos, existe ódio por uma herança do passado, por uma dificuldade do tempo das cruzadas, principalmente. O tempo das cruzadas que gerou ódio, que gerou problemas que até hoje persistem no meio dos habitantes da Terra. até mesmo dentro de cada grupo religioso entre os muçulmanos, existem dois grupos, natural que existam esses grupos, mas, às vezes, eles se odeiam porque um é xiita e o outro é sunita. Só por isso. Cristãos, quantas guerras já aconteceram entre católicos e protestantes? Cristãos, mas não seguem o Cristo. Não seguem. Se seguissem, não haveria guerra entre eles. E nós temos o hábito de ser indiferentes àqueles que não pensam como nós. Isso quando não somos agressivos. Eu já vi caso, na casa espírita que eu frequentava em Montes Claros, quando eu morava lá, onde eu trabalhava, frequentava, um grupo de protestantes que se dizem evangélicos invadiu o centro num dia, no momento de uma palestra. Isso aconteceu. Eu não estava lá. Eu já tinha mudado de lá. Aí, quando eu tive a oportunidade de voltar na casa, eu vi grade na entrada. Eu falei, puxa, grade. Este é grade. Por causa da falta de convivência, por causa da animosidade, da indiferença e até da agressividade. Porque pensam de forma diferente. Esse é, talvez, um dos grandes exemplos de como nós ainda estamos mal. Como nós ainda não aprendemos a seguir Jesus. Se aprendêssemos, nós já estaríamos superando essas dificuldades. Mas, infelizmente, ainda falta um tempo. Ainda falta. Mas nós vamos chegar lá. Para nós, que somos uma minoria, a doutrina espírita, ela vem nos dar um alento, ela vem nos dar um consolo, porque é o consolador prometido, e vem nos orientar a respeito da vida. Então, nós não temos o direito dessa indiferença. Nós não temos o direito de serem diferentes a quem pensa diferente de nós. Com quem pensa diferente de nós. Não temos. Nós temos que compreender é uma obrigação nossa a compreensão. Porque a doutrina espírita, ela nos diz com muita clareza quem somos. Quem somos. De onde nós viemos, o que fazemos aqui, para onde vamos quando deixarmos corpo físico. E em que condição estaremos no plano espiritual. depende de nós aqui. Emmanuel fez um texto e esse texto chama Um Lugar Depois da Morte. Não sei se todos conhecem. Mas esse texto traz, eu até coloquei aqui, exatamente, é o próximo. Ele faz uma colocação que eu achei interessante, porque é muito clara quem somos nós? Quem somos nós, na verdade? Porque quando desencarnamos, nós não mudamos. Ninguém vira santo da noite para o dia porque perdeu o corpo físico. Não. Nós continuaremos a ser como somos. Como éramos quando desencarnamos. se éramos pessoas equilibradas, continuaremos a ser equilibrados. Vamos passar por uma perturbaçãozinha do lado de lá que é natural, porque é uma outra dimensão de vida. Mas se estamos em desequilíbrio, vamos continuar em desequilíbrio. Se somos indiferentes à vida, vamos continuar. teve inclusive uma correção, não estava preparado para esse estudo, mas é um caso interessante. Teve uma errata numa publicação do Livro dos Espíritos, numa edição francesa, me perdoem, eu não estou com o número dela, com qual edição e onde é a errata, mas é uma correção que Kardec não fez. Algumas pessoas disseram que ele não fez porque ele ia ter que mexer em muita coisa no Livro dos Espíritos para fazer essa mudança, e não fez, essa errata, porque era para ter escrito de uma maneira diferente. E ela se refere à erraticidade, erraticidade ficou para nós como sendo o estado do Espírito desencarnado, e não é verdade. Erraticidade é o estado daqueles Espíritos desencarnados que vivem errantes, errantes. Eles, na verdade, não têm muita consciência do que se passou com eles, eles não valorizaram a vida material como deveria, não são Espíritos das trevas, não são, a maioria são, tem um outro nome que fugiu a memória, fugiu agora, mas são quase que indiferentes, levianos, a palavra é levianos, a maioria são levianos, e ficam por aí. Tem uns que desencarnaram, não sabe que desencarnaram, volta para casa, e fica lá. O meu pai foi visto na casa da minha mãe mais de 20 anos depois do falecimento dele. E a minha sobrinha, que tinha dois anos de idade, perguntou para a mãe dela, por que o vovô só anda pulando? Meu pai teve a perna amputada alguns meses antes de falecer. Ele não sabia que ele era um espírito, ele era materialista, absolutamente materialista. ele não tinha nenhuma convicção religiosa, ele teve as dificuldades em consequência disso. Então, será que a desgraça para ele foi ele estar ali na casa da família, casa que ele construiu 20 anos depois de desencarnado? Ou foi a atitude de ser um materialista convicto, que o levou àquela condição de espírito errante, sem saber o que estava acontecendo mais de 20 anos depois do desencarno? Essas questões nós precisamos ter em mente, nós não podemos deixar isso de lado. O que vai ser de nós depois do desencarno, depois da morte do corpo físico? Depende de como nós somos agora. e um exemplo que Emmanuel nos dá é o seguinte, o que que nós fazemos quando estamos a sós? Tem ninguém do lado, não tem nenhuma testemunha encarnada, porque desencarnada tem, mas encarnada não. O que que nós fazemos? Como que nós agimos quando estamos sozinhos? É pra lá que nós vamos quando desencarnamos. É pra esse ambiente que nós buscamos quando estamos sozinhos. então cabe a nós uma reflexão. Como é que nós estamos? Nós estamos buscando a felicidade ou a infelicidade? Nós estamos buscando crescer ou não? Nós estamos buscando o sofrimento, a dor, porque nós somos imortais e somos herdeiros de nós mesmos. Então nós precisamos refletir sobre os nossos pensamentos, as nossas ideias, as nossas atitudes, os nossos planos de vida, planos de trabalho, os nossos projetos. Quais são os nossos projetos de vida? O que que nós estamos planejando pra nós? Às vezes fazemos planos que são de envergonhar. Então nós precisamos refletir a respeito. E uma outra questão que é consequência disso, mas que nós precisamos analisar e compreender. O que que é pior? Eu não coloquei a pergunta o que é melhor. Eu coloquei o que é pior. É sofrer ou causar o sofrimento de alguém? O que que é pior? É ser a vítima ou ser o algoz? é ser o perseguidor ou ser o perseguido? Ou será que o ideal é ser indiferente a tudo isso? Eu fico em casa na minha, eu não faço mal a ninguém, mas também não faço bem não. Fico sossegadinho no meu canto. Será que é isso? O que que é de fato prazeroso ou o que que é motivo de nós refletirmos? Eu estou fazendo a coisa certa e será que eu estou fazendo a coisa certa? Porque o nosso sofrimento ou a nossa alegria no futuro está ligado a isso. As nossas aflições ou os nossos prazeres estão vinculados à nossa postura hoje. Estão vinculados ao que fazemos hoje. Então a pergunta que eu coloquei em vermelho ali pra gente refletir onde é que está a desgraça humana? Onde? O que que é a desgraça humana? Tem o espírito eu coloquei essa transparência com cor diferente pra chamar atenção mesmo. Nós somos além de espíritos imortais vinculados à lei de causa e efeito. Isso não muda isso não muda pode mudar tudo na nossa vida mas isso aí não continuamos sendo espíritos imortais e continuamos vinculados à lei de causa e efeito ou seja somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos somos herdeiros de nós mesmos a nossa alegria ou a nossa desdita do futuro depende das nossas atitudes de agora então com base nisso nós podemos entender como que eu sou hoje como que eu estou hoje eu sofro eu minha vida é tranquila é light ou não eu passo por dissabores constantes eu tenho dificuldades familiares eu tenho problemas mil se eu tenho eles são responsabilidade minha não tem essa coisa não eu sofro porque fulano o Alcicrã não isso não existe as minhas dores são provocadas por mim pode acontecer que outro seja um instrumento da dor isso acontece e vai acontecer mas eu vou voltar nas transparências eu não pulei todas nós precisamos lembrar que Jesus nos disse que é necessário que haja um escândalo o escândalo é a causa da dor o escândalo é a causa do problema mas ai daquele por quem o escândalo vier é necessário olha que coisa que Jesus vem dizer é necessário que haja um escândalo puxa vida é necessário porque que é necessário o que nós vivemos nós estamos ainda no estágio evolutivo em que nós precisamos espiar faltas nós trazemos conosco ainda fraquezas que nós não conseguimos superar e em consequência disso nós convivemos com escândalos somos às vezes atingidos por escândalos eu já fui e não foi uma vez só não mas é assim às vezes a gente fica revoltado peraí eu não posso me revoltar mas a gente revolta é a raiva que vem mas não pode ser ela tem que ser contida não se pode dar continuidade a ela senão ela vira ódio e não faz sentido alimentar o ódio então mesmo que venha o escândalo é necessário que a gente consiga frear isso então pra gente tratar do que vem a ser a desgraça ou a infelicidade nós temos que compreender o que é que é bom e o que é ruim as minhas atitudes são boas as minhas atitudes são ruins a gente tem que refletir a respeito disso né e nós hoje de um modo geral as pessoas de um modo geral a visão que tem da infelicidade ou da desgraça é essa que eu coloquei aqui na tela quer dizer a miséria a miséria é terrível é uma visão que se tem daquilo que não se deseja em hipótese alguma é a miséria uma prova disso está ali e está lá fora cestas básicas que as casas espíritas organizam para auxiliar a quem vive em estado de miséria ou próximo dela o que é perfeito tem que ter porque alguém precisa se condoer da miséria e nós nos condoemos da miséria claro existem os indiferentes a ela existem mas nós nos condoemos então precisamos auxiliar sim mas a miséria que é a desgraça ou não é a pobreza é a morte morte de pessoas queridas é o cobrador credor impaciente seja ele pode ser e também o cobrador espiritual o obsessor pode ser também a perda a falência é uma das coisas que as pessoas mais tem medo é falência os empresários os empreendedores um parente usuário de droga viciado dependente químico isso seria a representação da miséria as dores morais claro que isso é complexo é difícil nós precisamos compreender a traição a fome uma doença às vezes uma doença difícil ela é a cura mas nós a vemos como algo terrível como uma desgraça que não tem dimensionamento não é a fome etc a a Delfina de Girardana nesse capítulo do livro ela conta exatamente ela conta o que estava naquela transparência anterior como sendo a causa como sendo a definição de desgraça na visão humana ou seja tudo que é negativo que acontece com o ser humano é uma desgraça meu Deus aconteceu uma desgraça na minha família fulano foi a falência ou fulano morreu paciência morreu foi no bom lugar pois é pior se morreu em condições emocionalmente ruins né nós não sabemos não podemos mas uma hora vai tem que ir então isso não pode ser considerado uma desgraça acabou a passagem vai começar outra se não fez o que deveria fazer vai ter oportunidade de voltar e continuar porque somos imortais temos que entender que somos imortais puxa mas ele estava fazendo um trabalho tão bom lá na casa espírita paciência ele fez sigam o exemplo dele pronto do lado de lá ele vai continuar fazendo de outra forma da maneira dele mas isso não pode ser considerado uma desgraça não é isso agora o dia ninguém sabe mas a hora todos nós né todos nós agora essas questões que nós chamamos de desgraça por exemplo a pobreza eu notei uma série de questões as dificuldades as dificuldades elas elas têm algumas consequências muito positivas para a formação da individualidade às vezes para o crescimento moral da criatura para o crescimento intelectual por exemplo fortalecer a fé se nós observarmos a questão da fé entre os países mais pobres entre os povos da humanidade da terra que são menos favorecidos materialmente estão as maiores demonstrações de fé já prestaram atenção nisso aqueles países tidos como mais desenvolvidos mais refinados né eles têm uma certa indiferença com relação à divindade cresce no meio deles o ateísmo cresce a dificuldade de se envolver em religião diminui a fé ao passo que a dificuldade nos leva a refletir sobre bom Deus Deus não vai me desamparar a gente ouve isso Deus não vai me desamparar e não desampara acreditamos daí surge a fé uma fé que pode ser pequena uma fé que pode ser até irracional pode ser fanática mas é uma fé o desenvolvimento de habilidades eu lembrei de mim mas a gente não deve contar muita coisa de si mas eu vou contar duas coisinhas eu era eu nasci de uma família muito pobre a família da do meu pai da minha mãe não eram famílias de posses né também não eram miseráveis mas não eram de posses e eu lembro que o meu pai quando eu tinha sete anos de idade meu pai me levava para a oficina dele ele era eletricista ele trabalhava com motores elétricos e ele me ensinava a fazer enrolamento de buguna eu não tinha força eu tinha sete anos aí eu fazia aquele trem frouxo ele me xingava porque eu não estava a fazer estava muito ruim aí eu tinha que desmanchar faz força aí eu punho toda a força possível naquela enrolar aquela bobina era uma manivela olhava tá bom assim aí pronto aí cortava e ele me ensinava como fazer mas ele foi para o plano espiritual quando eu tinha dez anos de idade então não deu para aprender nada da profissão dele já a minha mãe quando ele desencarnou ela teve que aprender uma profissão e virou costureira e quem é que tinha lá em casa para ajudar ela era eu com onze anos de idade doze anos de idade aí eu aprendi a fazer bainha a pegar botão a fazer alinhavar roupa a passar roupa porque era uma necessidade e eu via então assim isso a pessoa aprende porque a necessidade faz com que aprenda então desenvolve habilidade por necessidade o ambiente mais rico não favorece isso só o ambiente mais carente é que favorece essas coisas um filho de um pedreiro que cresce ajudando o pai ele vai aprender a ser pedreiro vai aprender a ser encanador a ser bombeiro eletricista bombeiro hidráulico ele vai aprender um monte de atividades está desenvolvendo a profissão do pai dele e vai seguir por ali eu conheci vários assim não é questão de ficar rico ele consegue se desenvolver profissionalmente ele desenvolve habilidades pessoais que vão ser úteis para ele no futuro em outras encarnações e consegue andar para o bebê claro então as pessoas aprendem desenvolvem habilidades quando há necessidade quando há dificuldade então a dificuldade tem uma importância muito grande no desenvolvimento de cada um de nós o aumento da sensibilidade ao sofrimento alheia porque convive convive com o sofrimento convive com a dificuldade então aprende a ser mais sensível a ela e se torna mais solidário as pessoas mais abastadas não convivem com as dificuldades e não aprendem a ser tão solidárias mas não significa que não sejam muitos são e muitos solidários acabam tendo mais previdência com o uso dos recursos materiais saber dosar porque necessita dosar então a prudência se desenvolve prudência é uma virtude a prudência se desenvolve na pessoa com essas características daí ela acaba sendo mais aberta acaba fazendo mais amigos tendo mais facilidade no diálogo porque convive com pessoas com as mesmas dificuldades e acabam tendo mais facilidade para exercitar o perdão por incrível que pareça porque tendem a ser mais humildes não confundir humildade com pobreza não tem nada a ver uma coisa com a outra mas tendem a ser mais humildes e são naturalmente mais estimuladas ao trabalho porque tem necessidade do trabalho tem necessidade da renda do recurso então vai buscar e com isso acabam convivendo melhor com pessoas de bem então nós temos que entender que a verdadeira desgraça ela não está na dor que sentimos hoje ela não está na dificuldade financeira que uma família se forma a dor não está na doença que acomete uma pessoa ou acomete várias pessoas do mesmo grupo desgraça não está aí ela não ela não está ela não significa isso nós temos que perceber que ela é uma consequência das nossas atitudes equivocadas então ela é ela é uma uma consequência de tudo aquilo que nós fazemos de negativo porque nós volto a falar nós somos nós precisamos perceber em nós essa nossa realidade espiritual nós necessitamos conhecer um pouco mais a nós mesmos esse autoconhecimento vai nos dizer vai nos mostrar o caminho que nós temos que seguir vai nos mostrar as atitudes que nós temos que ter que tipo de atitude equivocada que nós estamos tendo porque às vezes temos a atitude equivocada mas não temos consciência dela e essa falta de consciência é um problema para nós precisamos compreender isso porque aí nós vamos entender que em função da lei de causa e efeito nós vamos passar por momentos infelizes nessa ou em outra encarnação se nós não modificarmos a nossa maneira de ser a nossa maneira de viver de nos relacionar com as pessoas é uma coisa individual cada um tem o seu cada um sabe de si e quem não sabe de si precisa se conhecer o suficiente para saber que atitudes tomar poderia passar mais algumas não poderia não só para concluir a Delfina de Girard olha só ela escreveu isso em 1861 aí eu estava escrevendo puxa mas parece que ela escreveu isso semana passada porque é é real é atual e foi escrito em 1861 veja bem não é cada palavra isoladamente a infelicidade é alegria não alegria não é infelicidade a infelicidade é alegria prazer tumulto vangitação satisfação louca da vaidade que fazem calar a consciência então a infelicidade é a alegria que faz calar a consciência quando a alegria faz calar a consciência ela é sim a verdadeira infelicidade quando o prazer ela é o prazer que faz calar a consciência isso a gente precisa refletir a grande mensagem que essa que esse espírito deixou pra nós ela é o tumulto que nós provocamos e que atordou que fazem calar a nossa consciência ela é a agitação que nós provocamos às vezes agitação íntima ou agitação material coletiva ou individual que faz calar a nossa consciência então nós não podemos ter atitudes que fazem calar a nossa consciência e a nossa consciência é Deus em nós Deus se manifesta em nós pela nossa consciência não podemos calar a voz de Deus dentro de nós então não podemos calar a consciência não podemos afetar a consciência porque isso comprime a ação do pensamento a infelicidade é o ópio do esquecimento a gente usa uma série de artifícios pra esquecer dos nossos problemas tem gente que toma cerveja pra ficar alegre porque se não tomar cerveja não fica alegre não sabe ser alegre de outra forma então usa de um artifício pra ser alegre mas é um artifício que pode causar sofrimentos no futuro pode causar infelicidade dê um exemplo tolo existem mil outros muito piores por aí e que são utilizados com frequência era isso que eu tinha pra trazer pra vocês eu agradeço pela paciência de me ouvir que Deus nos abençoe a todos muita paz